Os BRICS têm se destacado como um grupo econômico de grande relevância na nova ordem internacional. Composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esse bloco de países emergentes tem mostrado um crescimento acelerado e impactante nos últimos anos. Neste vídeo, exploraremos a importância dos BRICS na economia global e como eles estão remodelando as relações econômicas internacionais. Será que essa aliança tem potencial para se tornar a nova força dominante no cenário econômico mundial? E quais são as perspectivas futuras para essa nova ordem econômica internacional? Vamos descobrir juntos! Os BRICS são um grupo econômico formado por cinco países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países representam algumas das economias emergentes mais significativas do mundo e têm uma influência crescente na economia global. A criação do termo BRICS ocorreu em 2001, quando o economista Jim O'Neill, do Banco de Investimentos Goldman Sachs, criou esse acrônimo para se referir a essas nações com base em seu rápido crescimento econômico e potencial de influência. Cada um dos países BRICS possui características distintas que contribuem para a sua força conjunta do grupo. O Brasil, por exemplo, é conhecido por sua rica base de recursos naturais e sua agricultura robusta. A Rússia tem uma economia baseada em energia e é um importante exportador de petróleo e gás natural. A Índia se destaca como um centro de serviços de TI e possui uma população em rápido crescimento. A China é a segunda maior economia do mundo, conhecida por sua produção industrial e exportações em grande escala. A África do Sul tem uma economia diversificada e desempenha um papel importante no comércio continental. Juntos, os BRICS representam uma parcela significativa da população mundial, território e produto interno bruto global. Eles compartilham um interesse comum em aumentar sua influência econômica e política, além de buscar maior autonomia em relação aos países desenvolvidos. Os BRICS têm buscado cooperação em várias áreas, como comércio, investimentos, tecnologia, ciência e cultura, fortalecendo assim suas relações mútuas e sua posição no cenário global. Nos últimos anos, os BRICS têm testemunhado uma ascensão significativa no cenário econômico global. Esses países emergentes têm experimento um crescimento econômico robusto e um aumento no seu peso relativo na economia mundial. Essa ascensão pode ser atribuída a uma série de fatores-chave. Em primeiro lugar, os BRICS possuem grandes mercados internos de consumo. Com uma população combinada de mais de 3 bilhões de pessoas, esses países oferecem um mercado vasto e promissor para empresas e investidores. O crescimento da classe média nos BRICS impulsionou o consumo interno, estimulando ainda mais o crescimento econômico. Em segundo lugar, os BRICS possuem uma base sólida de recursos naturais. Brasil e Rússia são ricos em petróleo, gás natural e outros recursos minerais. A China é uma potência manufatureira com uma enorme capacidade de produção. A Índia é conhecida por sua indústria de TI e serviços. A África do Sul é um importante produtor de minerais e metais preciosos. Essa riqueza de recursos naturais tem impulsionado os setores-chave da economia dos BRICS e contribuído para o seu crescimento econômico. Além disso, os BRICS têm buscado diversificar suas economias e aumentar seu investimento em inovação e tecnologia. Esses países têm feito grandes avanços em áreas como ciência, pesquisa e desenvolvimento, impulsionando setores de alto valor agregado. A China, por exemplo, emergiu como líder global em tecnologia e inovação com empresas como Huawei, Alibaba e Tencent. Aliás, nós temos um vídeo do canal só falando da Tencent. Vale a pena você conferir depois. Esses esforços têm fortalecido a competitividade dos BRICS no cenário econômico global. Outro fator importante é a cooperação entre os próprios BRICS. Esses países têm buscado parcerias estratégicas e acordos comerciais bilaterais, promovendo o comércio e o investimento mútuo. O estabelecimento do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, também conhecido como Banco dos BRICS, foi uma iniciativa importante para impulsionar projetos de infraestrutura e desenvolvimento entre os membros. No entanto, apesar da ascensão dos BRICS, eles também enfrentam desafios significativos. Questões como corrupção, desigualdade social, infraestrutura inadequada e burocracia ainda precisam ser abordadas para garantir um crescimento econômico sustentável e inclusivo. A seguir, iremos falar mais um pouco sobre os desafios enfrentados pelos BRICS. Mas antes disso, se estiver curtindo nosso vídeo, peço que aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal, caso não seja um inscrito. Custa nada e nos ajuda muito. Apesar do crescimento econômico impressionante, os BRICS enfrentam desafios significativos que precisam ser superados para garantir um desenvolvimento sustentável e contínuo. Um dos principais desafios é a diversidade econômica e social entre os países membros. Enquanto a China e Índia são líderes globais em manufatura e serviços, o Brasil e a África do Sul possuem economias mais voltadas para recursos naturais. E a Rússia tem uma forte dependência do setor de energia. Essas diferenças podem criar desafios na harmonização de políticas e estratégias econômicas dentro do grupo. Além disso, os BRICS enfrentam desafios internos relacionados à corrupção, desigualdade social e infraestrutura inadequada. A corrupção é um problema persistente em alguns países, afetando a eficiência e a transparência dos processos econômicos. A desigualdade social também é uma questão importante, com uma parcela significativa da população em desvantagem socioeconômica. Além disso, a infraestrutura inadequada em áreas como transporte, energia e telecomunicações pode limitar o potencial de crescimento dos BRICS. Os BRICS também enfrentam pressões externas, como políticas comerciais restritivas adotadas por outros países e flutuações financeiras globais. Disputas comerciais, tarifas e barreiras não tarifárias podem prejudicar o comércio e os investimentos entre os BRICS e outras nações. Além disso, as flutuações dos mercados financeiros internacionais, como variações nas taxas de câmbio e instabilidade econômica global, podem afetar negativamente as economias dos BRICS. Superar esses desafios requer um compromisso contínuo dos países BRICS em fortalecer instituições governamentais, promover a transparência e a responsabilidade, melhorar a infraestrutura, combater a corrupção e implementar políticas inclusivas. A cooperação dentro do grupo é fundamental para enfrentar esses desafios e aproveitar todo o potencial econômico dos BRICS. Apesar dos desafios, os BRICS têm demonstrado resiliência e têm o potencial de superar obstáculos aproveitando suas vantagens econômicas e buscando uma abordagem colaborativa para o desenvolvimento sustentável. Os BRICS têm tido um impacto significativo na economia mundial, contribuindo para o crescimento global e redefinindo o equilíbrio econômico global. Suas ações e influência têm gerado diversas mudanças no panorama econômico internacional. Em primeiro lugar, o crescimento econômico dos BRICS tem impulsionado a economia global. Esses países emergentes são responsáveis por uma parcela substancial do crescimento econômico global, sendo uma fonte crucial de demanda por produtos e serviços. Seus mercados em expansão oferecem oportunidades para empresas de todo o mundo, aumentando o comércio e os investimentos internacionais. Além disso, a cooperação entre os BRICS tem estimulado iniciativas conjuntas que beneficiam a economia mundial. Por exemplo, a criação do novo Banco de Desenvolvimento proporciona financiamento para projetos de infraestrutura e desenvolvimento em países emergentes, promovendo o crescimento econômico sustentável em diferentes regiões. Os BRICS também têm sido defensores da reforma das instituições financeiras internacionais, buscando uma maior representatividade e voz para os países em desenvolvimento. Esses esforços têm contribuído para a mudança da ordem econômica mundial, tornando-a mais inclusiva e refletindo melhor a realidade econômica atual. Outro impacto significativo dos BRICS na economia mundial é a diversificação dos fluxos comerciais e dos investimentos internacionais. Esses países têm buscado expandir suas relações comerciais e reduzir a dependência de mercados tradicionais. Ao diversificar suas parcerias econômicas, eles têm contribuído para a construção de um sistema econômico mais equilibrado e menos dependente de um único centro econômico. Portanto, é inegável que os BRICS tenham um impacto importante na economia mundial. Seu crescimento econômico, cooperação conjunta, iniciativas de financiamento e defesa de reformas têm impulsionado o crescimento global, diversificado os fluxos comerciais e redefinido a ordem econômica internacional. Como atores-chave na economia mundial, os BRICS desempenham um papel cada vez mais relevante na moldagem do cenário econômico global. O futuro dos BRICS é promissor e esses países emergentes continuarão desempenhando um papel relevante na economia global. Aqui estão algumas perspectivas sobre o que podemos esperar para o futuro dos BRICS. Em primeiro lugar, o crescimento econômico dos BRICS deverá continuar robusto. Esses países possuem vastos recursos naturais, uma população em crescimento e um mercado doméstico em expansão. Com investimentos contínuos em infraestrutura, inovação e educação, eles têm o potencial de impulsionar ainda mais seu crescimento econômico e se consolidar como importantes potências econômicas globais. Além disso, os BRICS estão intensificando sua cooperação e parcerias. Eles estão buscando aprofundar laços econômicos e comerciais entre si, além de fortalecer a cooperação com outras economias emergentes e em desenvolvimento. Essa colaboração mútua contribuirá para a criação de uma rede mais forte e ampla de influência econômica global. Bom, agora aproveite para comentar o que você acha disso tudo. Qual é a tua perspectiva para os BRICS no futuro? Acha que são realmente os países do futuro? Deixa para a gente nos comentários. A verdade é que enquanto os países do BRICS estão se fortalecendo, países antes tidos como o primeiro mundo estão enfrentando muitos problemas políticos e econômicos. Portugal é um deles. O país enfrenta hoje uma enorme crise de moradias que está afetando o seu desenvolvimento econômico. Quer entender melhor? Clica nesse vídeo que está aparecendo agora e nos vemos lá. Antes de sair, não esqueça de se inscrever no vídeo, ativar as notificações e deixar o like. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!